Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Quero já deixar os créditos ao canal Revista Oeste e vamos ver o que tem de notícia, né? Barbudinho, Barbudinho cometendo crime. Isso mesmo, Barbudinho cometendo crime, mas ele sabe que a multa para esse crime que ele cometeu é irrisória, né? E ele acha, na verdade, que ele tem um poder de fala muito grande e com isso aí ele acha que ele vai ter alcançado multidões. Vamos lá ver esse vídeo. Quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se puder estar dando essa força, essa moral para a gente. Se ainda não for assinante Revista Oeste, se puder estar dando essa força também para o canal Revista Oeste. Precisa da ajuda nossa, da ajuda do povo brasileiro para que continue trazendo a verdade verdadeira, né? Sem maquiagem. E nesta quarta-feira, Lula reclamou da falta de público no evento do Dia do Trabalhador, organizado pelas centrais sindicais em São Paulo. Visivelmente incomodado, com a pouca mobilização, o presidente culpou a falta de divulgação do ato. O Márcio Macedo é de Sergipe e é o ministro, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Ele é responsável pelo movimento social brasileiro. Não pense que vai ficar assim. Vocês sabem que ontem eu conversei com ele sobre esse ato e eu disse para ele, Ô Márcio, o ato está mal convocado. O ato está mal convocado. Nós não fizemos o esforço necessário para levar a quantidade de gente que era preciso levar. Mas de qualquer forma, eu estou acostumado a falar com mil, com milhão. Por causa da baixa presença de público, os organizadores evitaram fazer imagens aéreas do evento. A gente percebe que a câmera está enquadrada ali. E agora a gente tem uma imagem que a gente acabou divulgada pela Folha de São Paulo do evento na tarde de hoje, do Dia do Trabalho. Eu já fui em aniversário de criança que tinha mais gente que isso, quando os meus filhos eram pequenos. Eu confesso a você. Isso aí, está aí uma imagem que a gente... E as bandeiras tentam disfarçar os buracos no público. A primeira dama foi nesse evento? Não foi. Não estava, Pioto. Nesse ela evitou. Ana, eu quero ouvi-la, porque a gente viu aqui o Lula culpando a falta de divulgação. E aí eu li na mídia também alguns veículos culpando o sol, o calor, a falta de artistas, de shows, de artistas importantes aí para atrair o público. O fato é que mais um evento esvaziado. Mais um, não é, Paula? Mais um. E o problema é que, em contrapartida, os eventos, nem eventos, por onde o presidente Bolsonaro passa, ele continua carregando uma multidão. Multidão. Seja no aeroporto, ou nos aeroportos, ou por onde ele passa, ou nos comícios, ou na Paulista, ou em Copacabana. E o Lula, ele não consegue absolutamente nada, né? Agora, que coisa, né? Depois que o imposto sindical, ele saiu das mãos obrigatórias, que ele saiu da obrigatoriedade e passou a ser uma opção para o cidadão, que coisa, né? As coisas começaram a ficar bem estranhas, mas vazias. Agora, o Lula não enche nem uma sala virtual, nem a live dele acabou exatamente por falta de público. O presidente Bolsonaro fazia ali aqueles cercadinhos, né? Todo dia, e falava, conversava com as pessoas. E você vê que, por onde ele passa, ele continua carregando essas pessoas, porque ele conversa com o público. O Lula, ele é um presidente da elite. Ele é um presidente de quem voa de jatinho, da JBS, da Odebrecht, das construtoras, dos esquemas. Ele é amigo de quem é amigo do rei, de quem é amigo do sistema, de quem é amigo dos ministros do Supremo Tribunal Federal, das empresas que estão com inquéritos e ações nas mesas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, ele culpar a organização, parece que é o M.O. dele, né? O sítio é de um amigo meu, o relógio de 100 mil reais eu também ganhei, a economia ruim hoje, mesmo o Paulo Guedes entregando uma economia saudável, absurdamente saudável, depois de uma pandemia. Talvez o Brasil, o Caut, pode até dar os números de uma maneira mais detalhada, mas dentro de todos os números da pandemia, o Brasil se saiu muito bem, inclusive melhor que até muitos países do primeiro mundo, ditos do primeiro mundo, porque nós tínhamos um Paulo Guedes à frente da nossa economia. Agora a gente tem um ministro que aparece para tocar violão, que não sabe, não conversa com o presidente, o presidente não conversa com seus ministros, e aí quando ele precisa falar de economia, ele culpa o outro governo, ele tem 39 ministérios que demandam um recurso federal absurdo dos cofres públicos, e as imagens falam por si, né? Por mais que eles tentem controlar o ambiente, ou os ambientes do Lula para ele falar, é aquela velha história. Olha, fatos são coisas teimosas, e imagens também são coisas teimosas, Paulo. Pois é, falando em imagens, a gente já vai falar do caso do Boulos, mas, Pioto, antes de te ouvir, eu vou pedir para a produção para a gente exibir de novo esse trecho do Canal Gov, você que já dirigiu o documentário, entende bem aí o recorte aí, Pioto, eles fecharam bem a câmera, para parecer que tinha mais gente, né? É, mas isso é ficção já, né? Está tentando vender mais público. Pois é, a gente até tentou, nesse Canal Gov, pegar imagens aéreas, ou um pouco mais expandidas, para entender o público, né? O número de pessoas, mas a gente só conseguiu essas imagens fechadas, assim, mostrando gente, para prestigiar o evento. A culpa do secretário que ele disse lá é do drone, ou do operador do drone, que não veio hoje, então tem mais gente culpada. E aí eu queria saber se aquele instituto, aquele instituto da USP fez aí a contagem, porque dá para fazer quase manual, né? Mas aí, se a gente pegar a câmera aberta, a gente conta aqui mesmo. Dá para fazer a contagem juntos, né? Não, o que é isso? Praticamente, essa é uma imagem aérea aí, que a gente conseguiu, porque a imagem do Canal Gov, realmente era usada só em câmera fechada. Mas não adianta, a Ana já fez menção, né? As imagens estão aí, são fatos, fatos, são fatos. Pronto, vai brigar com isso daí, vai dizer que não, não, tinha magia. Não, não tinha, pronto. Não adianta culpar. O presidente Lula falou o quê? Foi mal convocado. Não existe mal convocado, é só convocado e acabou. Agora as pessoas decidem ir ou não, e elas decidiram não ir. É simples assim. Não adianta dizer que foi mal convocado. O que seria bem convocado? O presidente Bolsonaro anunciou na rede social dele, está inelegível. Uma série de coisas. artista, não tem estrutura nenhuma, não pode isso, não pode aquilo. E aqui na Paulista faltou artista. Sabe quantas, sabe quem subiu no palanque? Estava lá. O presidente Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o Tarcísio, o governador de Goiás também subiu, mas não falou, se não me engano, enfim, alguma coisa. Tinha artista lá. O pastor Silas Malafaia também, que fez um discurso. Agora em Copacabana, a mesma coisa, na Avenida Atlântica ali. Não tem artista. Não teve um show do Roberto Carlos para anteceder. Tava calor também. Tinha sol. Tinha sol, calor. Culpar o calor no Brasil também, né? E outra, se a gente pegar por esse aspecto, nós estamos agora mais próximos do inverno do que estávamos naquele evento da Paulista. Ali sim, a gente estava ainda sob o verão, se não me engano, ou no começo do outono ali. Ou seja, esse é o tipo de desculpa. Quando eu era criança, se chamava-se desculpa esfarrapada. Eu me lembro quando eu aprendi essa expressão. Isso é desculpa esfarrapada. É o sujeito que não estudou, vai mal na prova e culpa alguma outra coisa. Não. É porque você não estudou. Nesse caso, é porque o presidente da república não tem nenhuma densidade de rua. Sabe? Isso aí chama-se densidade de rua. Baixa densidade de rua. Ele não convence ninguém. Ninguém acredita no que ele diz. E, portanto, obviamente não vê nenhum motivo para sair no primeiro de maio para ver o presidente da república. Que em outros tempos, lembrava que ontem o Augusto, bastava o Lula dizer que em algum lugar, ele tinha ali uma densidade. Agora, era um momento também de muito dinheiro dos sindicatos com aquele famigerado imposto sindical que o Arthur Lira, felizmente, disse recentemente que não tem a menor chance de passar no Congresso, então não vai nem ser colocado em votação, embora seja o desejo do governo e dessas centrais sindicais que ficaram bilionárias com aquele imposto. E aí, você acompanhou se o monitor do debate político da USP acompanhou aí e soltou algum número desse ato de hoje? Então, vamos dar uma olhada agora no perfil deles. O último post foi o dia 26 de abril, ou seja, a contagem do ato do presidente Bolsonaro. Por enquanto, um silêncio tombal por parte da USP, nenhuma contagem da multidão que acompanhou o ato do dia 1º de maio. Mas eu queria só salientar dois pontos, inclusive depois eu queria também responder a Ana dos números muito positivos que o governo brasileiro do presidente Bolsonaro conseguiu entregar durante a pandemia. Mas o que me deixou um pouquinho inquieto foi, o presidente Lula realmente disse que o ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, o Márcio Macedo, ele estava convocando um ato com os sindicatos? Ou seja, ele estava usando a máquina pública para convocar um ato que nada tinha a ver com a agenda oficial, com a atividade do governo? Porque me vem à mente o dia 7 de setembro quando o presidente Bolsonaro ele fez toda a parte, toda a liturgia, toda a parte oficial do ato lá em Brasília do dia 7 de setembro e depois simplesmente se deslocou em outra área onde estavam os seus apoiadores. Naquele momento ele foi ameaçado de se tornar inelegível também porque teria utilizado a máquina pública para fins políticos. Será que nesse caso o TSE também vai falar alguma coisa? Ou o fato de que o ministro de Estado pago com dinheiro público é utilizado, ele é recrutado para tentar convocar de forma também errada porque foi um fracasso um ato com centrais sindicais ou está tudo normal também lá em Brasília business as usual? Então, pequenas perguntas que ficam. Agora, também a gente viu lá no palanque o ministro do trabalho Luiz Marinho e temos então o ministro do trabalho sem trabalhadores, porque nem quando o ministro vai lá, o ministro que quer aumentar o imposto sindical, que quer impor a CLT nos trabalhadores do setor de aplicativos, quer mandar embora o Uber do Brasil, entre outras coisas, qual que é a resposta natural da classe trabalhadora? Simplesmente não vamos, porque evidentemente ele não representa nenhum trabalhador, ele não tem mais legitimidade frente aos trabalhadores brasileiros. E por último, Paula, só para a gente também lembrar, artista, sol, calor, desculpa as esparrafadas, porque quando o presidente Bolsonaro, duas semanas, nem isso, uma semana atrás fez aquela manifestação lá no Rio de Janeiro, Copacabana estava lotada. E no Rio de Janeiro, num dia como, o domingo retrasado, está muito calor, é muito quente. E mesmo assim, houve muita gente de verde, a melhor do que foi lá, assim como aqui na Avenida Paulista. Então, é simplesmente mais um sinal, mais um sintoma de que temos um governo sem povo, um governo sem eleitores e uma distância cada vez maior do Palácio do Planalto com a população. Inclusive, só para terminar, não é a primeira vez que o Lula reclama da ausência de público. Um outro evento, algumas semanas atrás, lá no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão, que foi convocado, inclusive, por um prefeito, mas foram dois eventos, um no Complexo do Alemão e um na Baixada Fluminense, convocado por um prefeito amigo do governo, que era o marido de uma ex-ministra do governo Lula, também foi um fracasso retumbante. Não sei se o Binha podemos mostrar também a matéria que demos aqui na Revista Oeste há poucas semanas, quando o Lula reclamou da pouca presença de público aqui no evento, no Complexo do Alemão. ou seja, toda vez que o Lula tenta se aproximar da população, a população foge. A população evita de forma muito clara, evidente e pontual, ir em eventos onde está o presidente Lula. E eles querem ganhar a eleição assim? Você não consegue nem juntar meia dúzia de pessoas para o dia do trabalho, para o dia de 1º de maio? Imagina em outubro, quando a gente terá a eleição municipal, aqui no Brasil afora, o que vai ser do PT. Nem presencial, nem virtualmente. Aquela live do presidente, ele abandonou já há um tempo porque não tinha coro. Ali tinha jornalista famoso, assim, ex-global, e não deu certo. E não tinha calor, não tinha... As pessoas podiam assistir no ar-condicionado, no conforto do celular, e ainda assim não deu coro. Bom, a gente segue falando desse assunto porque o presidente Lula chamou ao palco o pré-candidato à prefeitura da capital paulista, Guilherme Boulos. O petista fez campanha antecipada e acabou pedindo votos abertamente para o aliado. Esse, esse rapaz, esse jovem, esse jovem, ele está disputando uma verdadeira guerra aqui em São Paulo. Ele, ele está disputando com o nosso adversário nacional, ele está disputando contra o nosso adversário estadual, ele está disputando contra o nosso adversário municipal. Então, ele está enfrentando três adversários. E por isso, eu quero dizer para vocês, ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no bolo para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu vou fazer um apelo. Cada pessoa que votou no Lula em 89, em 94, em 98, em 2006, em 2010, em 2018, em 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo. Bom, depois do pedido explícito de votos feito por Lula para Guilherme Boulos, o Palácio do Planalto decidiu apagar das redes sociais oficiais do governo a transmissão do evento. Outros pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo já disseram que vão entrar com ação na Justiça Eleitoral por propaganda eleitoral antecipada e com representação no Ministério Público por abuso de poder político de Lula. Ana, eu quero te ouvir porque, assim, acabamos de acompanhar um pedido explícito de voto do presidente Lula ao pré-candidato Guilherme Boulos aqui à Prefeitura de São Paulo. Já vários pré-candidatos disseram que vão entrar na Justiça porque isso configura crime eleitoral e tem mais um agravante que participantes do evento chegaram a receber panfletos contrários ao atual prefeito Guilherme Nunes, Ricardo Nunes, perdão, ele que é do MDB atual prefeito aqui da cidade de São Paulo. Agora nós vamos ver de verdade se existe um tribunal, uma corte eleitoral justa, que não é política, que nós já sabemos que é política. Porque por muito menos, Paula, por uma simples reunião com embaixadores, uma prerrogativa de um presidente da república, o presidente Jair Bolsonaro ele está inelegível. Ele foi tirado das cédulas, da decisão, da possibilidade do povo brasileiro de elegê-lo ou não para qualquer cargo, presidente, senador, o que quer que seja. Bom, pessoal, é isso aí, isso é aquele jogo de futebol onde o juiz é torcedor de um time, né? Ele é torcedor de um time e aí o VAR também é torcedor do mesmo time do juiz. Todo mundo torce com o mesmo time. e aí tem pênalti para o outro lado. Ele fala nada, esperou o contato, o contato veio, segue o lance. Aí o outro time já percebendo tudo isso, sabendo que o juiz é amigo dele e liberou um papel também, né? Deu alguma maracutaia lá para liberar o papel. Não estou falando que na real, né? Liberou, mas vamos supor que nesse jogo de futebol o papel tenha sido liberado. Aí o cara, se joga, se joga, eu vou me jogar ali se me dá pênalti aqui, você sabe, né? O papel já cantou, já caiu metade aí, ó. Vou cair ali, pênalti. Aí o cara vai lá, trupica no próprio pé o juiz da pênalti. Aí os cara fala, chama o VAR porque ele se jogou, chama o VAR que ele se jogou. Aí ele vai lá olhar no VAR, fala, não, se jogou não, aqui, ó. A roupa dele pegou na perna do jogador adversário. Aí ele vai, apita pênalti. Aí o goleiro pula, pega o pênalti, ele fala, não, pode voltar o pênalti porque o goleiro adiantou. Chama o VAR pra ver se ele adiantou. Aqui, ó. Ele tirou o pé na hora que o jogador chutou. Mas é na hora mesmo. Não, mas foi um milímetro de segundo antes que ele tirou. Parece que foi na hora, mas não foi. Então volta o pênalti. Aí o time já percebendo que não tem como, né? Não tem como vencer o jogo. O goleiro já nem pula mais na bola porque sabe que não vai adiantar muita coisa e deixa a bola entrar. E aí fica aquela. Falta pra um lado, o juiz não dá, fecha o olho, só dá falta pro outro lado, fica expulsando jogadores do outro time, né? Igualzinho, né? Quantos eles estão tentando expulsar aí, tentando tirar o cargo, deixar inelegível porque estão confrontando eles. Eles não aceitam, eles não conseguem bater de frente. Essa é a realidade. Eles precisam desqualificar, inventar uma regra, uma lei pra tirar os seus adversários da jogada, né? Eles não podem ter adversários porque eles não têm a capacidade de vencer os seus adversários. Então, o mais que eles conseguem fazer é eliminar os seus adversários. Expulsa um, expulsa outro. Aquele ali tá dando trabalho, ele tá quase marcando um gol. Expulsa ele, vamos tirar ele, ameaça ele. Se ele continuar tentando fazer um gol, a gente expulsa ele. Justamente o que tá acontecendo no nosso cenário aqui no Brasil, né? Não é muita coincidência, mas é desse jeitinho aí que eles estão atuando. Só que tá tendo aí uma audiência nos Estados Unidos, a gente tem a possível volta do ex-presidente Donald Trump ao poder, né? É bem provável que ele entre lá, então essas coisas podem acabar forçando com que o congresso brasileiro faça alguma coisa, com que o congresso legisle, né? Ele precisa legislar, só que todo mundo ali dentro tem rabo preso com alguma coisa e assim acaba ficando com medo de sofrer aí alguma sanção vindo desse poderoso chefão. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, não saia sem deixar aquele like, se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Lula pode aqui, ó, Lula pode ter pedido voto ou saber que multa é irrisória, já tinha pedido voto pra Dilma na mesma situação, diz comentarista da CNN. Lógico que sabe, profissão dele é isso, então ele sabe de tudo, nada ele fez enganado, as pessoas acham que ele faz as coisas enganado, ou acha ou fica acha nada, né? Fica tentando tampar Fica tentando tampar isso sim.